Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Dia 12 está chegando e o lançamento do Archie Aberration também. Eu sempre digo para não mantermos no hype, e eu me incluo nisso. Por isso, eu tenho tentado jogar outros jogos para não ficar pensando muito nisso. Mas a verdade é que logo estaremos em um mundo cheio de aberrações para explorar, e isso me deixa muito entusiasmado. Então, vamos para as notícias. No mistério misterioso desse final de semana, nos foi introduzido um inseto que se assemelha muito com o Vagalume, e que aparece nos 13, quase 14 segundos de vídeo na apresentação do Archie Aberration. Posso dizer que quando apareceu essa imagem dele, me veio à mente o insectoide do Ben 10. Cara, foi instantâneo. Quando eu vi a imagem dele, já lembrei. Como o Vagalume, acho que será apenas capaz de iluminar os locais escuros, caso não tenhamos glow sticks. E no máximo, chutando alto mesmo, é que ele amane alguma radiação. Mas obviamente é um chute bem ousado que eu estou dando aqui. Espero que ele seja domesticável. Mas se formos levar em consideração a Titanomirna, mais conhecida como formigas, pelos sobreventes, não será um animal domesticável. E se esse for o caso, matando essa criatura, creio que poderemos coletar alguma substância para fabricar os glow sticks. E vocês, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Agora, sobre a galera que está querendo jogar o Xbox Play Anywhere e participar do crossover entre PC e Xbox, tenho em mente que uma pequena atualização que trará o patch do Xbox Play Anywhere entrou oficialmente no processo de certificação. Além da atualização para o Arc Aberration, tirando qualquer problema de certificação que possa surgir, o Xbox receberá a atualização do Play Anywhere no dia 12 de dezembro, assim como o Arc Aberration. Essa atualização permitirá o crossover entre a versão de Windows 10 de Arc e a versão de Xbox. Os sobreviventes poderão optar por permitir o crossplay entre os seus servidores não oficiais, preste atenção nisso, ou em seções não dedicadas em uma caixa de seleção simples no menu do host. Então, se não houver nenhum problema de certificação ou nenhum outro problema, por exemplo, que já houve no aluguel de servidores ou até mesmo com o Arc Aberration, parece que vai estar tudo certo mesmo para o dia 12 de dezembro ser o dia crucial para a Wildcard. Agora eu tenho uma pequena notícia sobre alguns projetos que eu estou tendo. Na verdade, são dois tipos de projetos e eu gostaria da opinião de vocês. Todos vocês sabem que meu canal é focado em Arc, em notícias de Arc. E todos vocês sabem que Jurassic World Evolution vai aparecer no canal, certo? Ele não é Arc, mas é algo que muitos de nós gostamos em comum. Seja pelo tipo do jogo, ou pelos dinossauros, ou até mesmo pela franquia Jurassic Park e Jurassic World. Como vocês sabem, eu ainda não estou com o meu Playstation 4. Eu ainda não tenho. De vez em nunca eu pego com o meu irmão emprestado. Sendo assim, o que vocês acham de gameplays como Pokémon Stadium 2, que é nostálgico e mexe com algo que eu e muitos de vocês também curtem, no caso Pokémon? Pokémon Stadium 1, que é mais nostálgico ainda, e que eu particularmente vou amar fazer. E talvez até o NBA 2K18, pois mesmo sendo totalmente fora, mesmo que as pessoas no meu canal não curtam tanto basquete, teria eu perdendo a linha, pois esse jogo é um jogo que eu passo muita raiva. Pra quem gosta de basquete, seria uma boa. Pra quem curte meus vídeos, eu poderia falar algumas coisas, ensinar algumas coisas sobre basquete, pra quem tem interesse, obviamente. E ainda assim, me ver ficar extremamente irritado gratuitamente. Olha só que legal. Sério, eu passo muita raiva com esse jogo. Não sei se eu passo mais raiva com Fortnite, com Ark ou com esse jogo. Apesar de que BF4 também eu passo muita raiva. Enfim, o que vocês acham? O segundo projeto envolve o Ark. E seria uma enciclopédia do Ark, onde eu falaria dos animais, mesmo daqueles que a gente já conhece desde o início, como Dodô e Dilofossauro. E eu mostraria coisas como domesticação, alimentação, comportamento e a funcionalidade dele pra você. No que seria interessante o Pá e algumas curiosidades. Me digam, o que vocês acham dessas duas propostas? Pois eu faria com prazer isso. Afinal de contas, eu amo o que faço. Pra vocês e pra mim também. Não esqueçam também do nosso amado Evolution Event, que está rolando esse final de semana. Por isso, aproveite. É até segunda-feira. Já que alguns de vocês já estão entrando em férias, então aproveitem por enquanto, sobreviventes arqueanos. Essa expressão peguei da galera no grupo do WhatsApp do Ark. Um abraço pra galera do grupo. Bom gente, é isso. Deixem o like, comentem, compartilhem e se inscrevam. Pois a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Muito obrigado. Obrigado.